Música Chegando em Canela Canela à noite Do dia do meu aniversário Já está toda enfeitada Sonho de Natal E a igreja toda iluminada Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que bola, hein? Tchau. 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 Boa, menina. 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 6, 5, 6, 5. 0, 2, 3, 2, 1. 0, 2 no tiebreak. Obrigado. Três, zero. 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 Três. 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 O que é isso? 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 O que é isso?